Olá pessoal, LM mais uma vez compartilhando conhecimento com vocês Pessoal, aparelho do Balsat Troy HD Generation Tá vendo esse negocinho aqui? Isso é um CI de rede Esse aparelho aqui ele tava travando pessoal Ele aparentemente funcionava normalmente Mas depois de um tempo ele travava E sumia ali o sinal do IP Que vem desse cabo aqui lá do roteador O que nós fizemos? Compramos no mercado de CI de rede Que é esse cara aqui Pera aí, pera aí, pera aí Esse cara aqui Trocamos ele Tá funcionando perfeitamente Então, se porventura você pegar um do Balsat ou Asamérica Dessa linha que esteja travando Sinal codificado Você vai ter que fazer três coisas pelo menos Vamos lá? Primeira coisa a fazer é você vir aqui em menu Menu Configuração Você vem em configuração de rede Olha lá, rede Rede cabeada Vou dar um ok Olha lá, o IP tá beleza? Tá vendo? Olha aqui o aplicar Acho que ele vai sair Olha lá, saiu Tá? Mas ele tá na rede Eu vou sair ali de novo Vocês vão ver que o canal vai tá aberto Vamos ver lá o combate Olha aí Ele já vai voltar Olha lá Beleza? Então a primeira coisa é vocês verem ali Vai no menu Configuração E ver se a rede tá lá Eu vou lá na rede cabeada Vou dar config ali Olha o IP Submascara DNS Enfim Então ele Reconheceu o cabo e tá com internet já Segunda coisa pessoal É vocês Vem aqui Com o cabo conectado aqui O cabo da antena Conectado certinho aqui Se tiver dando aquela mensagem codificada Você vem aqui Antena Configurar a antena Move pro lado direito Vê o sinal pessoal Aqui tá beleza Por quê? Possa ser que Alguém cortou o cabo Um gato bateu na antena Sei lá A antena desalinhou Então ele vai dar sinal codificado Então se é que tiver intensidade Beleza? 90% 75% Mais ou menos isso aí Então você sabe que ninguém mexeu na antena Terceira coisa pessoal Aparelho da DualSat As Américas Cargato Você vai ver se ele tá atualizado Se não sai nenhuma atualização pra ele Pra isso vocês vêm aqui Informações Olha lá Informação Ok? Dá um tapa pra cá Aqui ele não vai não Só vai mostrar aqui pra nós Então eu tô vendo que ele tá atualizado 2020 29 do 7 de 2020 Então ele tá atualizado Então se ele tivesse desatualizado aqui Com 3, 4 meses aí Você poderia procurar uma atualização na internet Porque essa mensagem de codificado Poderia ser Falta de atualização Então primeira coisa Você vê o sinal da antena Você vê se ele reconheceu o cabo de IP ali Da rede E vê se ele não tem nenhuma atualização Disponível Fazendo isso Você vai ter uma grande chance De ter sucesso aí No conceito do seu aparelho Esse aqui tá belezinha Valeu galera Galera Se gostaram do vídeo Eu peço que curta Compartilhe E se inscreva no canal Um abraço